Essa é Maria Wilvina, a faxineira estilista. Nem eu sei responder porque eu não estou no salário. Ela trabalha como faxineira, mas nasceu com um talento impressionante. Você é uma estilista que, por conta da necessidade de pagar suas contas, trabalha como faxineira. É isso. Maria Wilvina desenha desde criança vestidos de alta costura, sem nunca ter tido uma aula sequer. Vinha os desenhos dele, botava a folhinha por cima e copiava. O sonho de Maria Wilvina é ser estilista. Ver as suas criações em modelos famosas. Meu sonho é trabalhar na área da moda. É ser uma estilista. Ser uma estilista, fazer minha faculdade, me formar, fazer cursos e mais cursos. Entre uma faxina e outra num hospital de Fortaleza, Maria vai sonhando com o dia em que vai ver os seus vestidos brilhando numa passarela. E você acha que você um dia ainda vai realizar esse sonho? Estou tentando enfrentar qualquer barreira que possa aparecer na minha frente. E esse dia chegou. A faxineira estilista vai ver os seus vestidos numa passarela com modelos muito famosas. Sua coleção de roupas vai ser apresentada no palco do Hora do Faro. Ai, meu Deus do céu. Para o Brasil inteiro. E vai ter surpresas que vão começar a mudar a sua vida. Eu estou nessa cidade linda que é Fortaleza, no Ceará, para contar para você a história impressionante da Maria, a faxineira estilista. Você deve estar se perguntando, como assim? Ela é faxineira e ao mesmo tempo é estilista? Ela tem duas profissões? Dois empregos? Você já vai entender. Presta atenção nessa história incrível. A Maria, ela trabalha como faxineira num hospital. Ela vive assim, desse jeito. De uniforme, para cima e para baixo, todos os dias, limpando o hospital inteiro. Só que por trás desse uniforme, a Maria esconde um talento que não tem nada a ver com o que ela faz hoje. Há mais ou menos 11 anos, a Maria deixou o interior do Ceará e veio aqui para Fortaleza em busca de um sonho. O sonho da Maria era se tornar uma estilista. Desenhar vestidos lindos, ter a sua marca, fazer desfiles. Agora você não tem noção do talento que essa mulher tem. E ela aprendeu a desenhar vestidos de alta costura sozinha, sem a ajuda de ninguém. O que a Maria queria era fazer uma faculdade de moda. Mas para conseguir pagar o valor da mensalidade dessa faculdade, que é cara, ela precisava de um emprego. E foi aí que a Maria começou a trabalhar como faxineira. Bom, o tempo foi passando, passando, a Maria encontrou aqui o grande amor da vida dela. Se casou, teve uma filha e acabou abrindo mão desse sonho para poder se dedicar só à sua família. Hoje você vai conhecer mais uma história de mais uma grande brasileira. Uma história de garra, de força de vontade, de superação. A história da Maria, a faxineira estilista. Agora, ela nem imagina que eu estou aqui hoje e que o Brasil inteiro vai conhecer quem é Maria. Ou melhor, Wilvina Rocha. Agora, você quer saber como é que eu vou fazer essa surpresa para a Maria? Olha o que a gente armou. A minha produção, nesse momento, está levando a Maria para ela dar uma entrevista. E essa entrevista vai acontecer num ponto de ônibus que fica na frente do hospital onde ela trabalha. Eles disseram que eram da Record aqui de Fortaleza e que estavam gravando uma matéria para mostrar como é que era a vida dela. que, ao mesmo tempo, é faxineira e, quando ela chega em casa, ela vai trabalhar como estilista. E aí, gente, eu vou aparecer para ela no ponto de ônibus na frente do trabalho dela. Mas é claro que eu não vou chegar lá assim de Rodrigo Faro, né? Olha! Esse aqui é o careca safado. É um careca que adora se meter em entrevista, adora fazer bagunça, adora tumultuar a vida dos outros. Então, se prepara, porque, como num passe de mágica, este apresentador, que tem muito cabelo, veja, não tem o problema de calvície, vai se transformar nesse careca de cavanhaque sem vergonha. É um, é dois, é três. Aqui estou eu, sempre quis ser careca, ter essa careca lustrosa, bonita, parecendo um bombom quando você coge um chocolate e fica pastanha. Pois é, aqui estou eu, pronto, careca sem vergonha. E vai ser assim, gente, que eu vou chegar lá no ponto de ônibus, onde a Maria, a nossa faxineira estilista, vai estar dando entrevista. Agora, vocês acham que ela vai me reconhecer assim? Não, não. Impossível, né, gente? Não dá, né? Hein? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá assim e vou começar a atrapalhar a gravação. Vou ficar fazendo assim um monte de perguntas, vou até pedir autógrafo, achando que ela é famosa, que ela é uma cantora de forró aqui do Ceará. Enfim, se prepara, porque chegou a hora de fazer a surpresa para a nossa querida faxineira estilista. E lá vou eu. Caraca, sem vergonha. Fui! Estou bem? Estou bem assim? Estou ótimo. Beleza. Pronto, gente, agora é o seguinte. Eu vou sentar aqui no ponto de ônibus e vou ficar aqui esperando a Maria Vilvina chegar para dar entrevista. Vamos fazer essa surpresa linda para a faxineira estilista. Ela nem imagina que esse careca, na verdade, é o Rodrigo Fábio. Olha, gente, a Maria Vilvina está vindo para cá junto com a equipe que ela acha que é da TV Record aqui de Fortaleza. Às vezes, é consigo virar à noite, fazendo meus trabalhos, meus desenhos, minhas costuras. Ela está bem quietinha de mim. Depois que eu entrei aqui, sabe, depois que eu passei a trabalhar nessa área... Aqui que você pega ônibus? Isso. Depois que eu passei a trabalhar nessa área, eu deixei de lado, um pouco de lado, assim, a moda. Eu pego ela na escola, vou trabalhar na escola, pego outro ônibus, vou para a frente de outra parada, E o salário que eu ia receber, a gente também tirava para pagar a faculdade. E aí, tudo se transformou. Vai do sapadão, vai do sapadão. Ela está emocionada que a gente está, eu vou ser lembrada, por favor. Desculpa, mas é televisão? É a televisão. É a televisão, a televisão da mãe? É a Record. Record? Isso. Ah! E o que ela faz? Ela é... ela trabalha aqui nesse hospital. E canta forró a ela aqui no hospital? Não canta forró não. Ela canta não? Não. Posso continuar. Ótimo. Desculpa, moça. A senhora fala o quê? A senhora fala o quê? O que a senhora faz? Pode responder a ele. Pode, pode. Desculpa aí, porque eu estou vendo ela, ela deve ser famosa. Tem a primeira televisão, tem todo mundo olhando para ela, deve ser conhecida aqui, não é? Você está conhecida aqui na Fortaleza? Não, eu só participei de um reality show sobre moda e... Mas você está falando que você é faxineira? Não sou também. Mas como é que a faxineira trabalha com moda? Você conhece essa moça? Deve ser artista. Canta forró. Não canto forró. Canta o forró aí, para nós. Canta o forró aí, fale verdade, fale verdade, que eu já vi você cantando forró. Canta o aí. Bom, desculpa, vou te ver, peraí. Perdão, peraí. Cai, porra. É sempre assim, meus pontos aqui? Não. Você começou a trabalhar no hospital como faxineira para realizar seu sonho, né? De fazer minha faculdade e me tornar uma designer de moda, uma estilista, alguma coisa assim. Faculdade de moda? Isso. Só que aí, aconteceu, né? De meu esposo aparecer, aí... Né? Mas tu é faxineira mesmo, né? Ai, menino, pela mão de Deus. Não. Tu é faxineira mesmo, né? Não, é... Tu não é faxineira coisa nenhuma, não. Isso aqui não é faxineira, não. Tá falando que é estilista ou é faxineira? Tu é faxineira, amor? É... Você tá prestando atenção na nossa conversa? Eu, claro que eu tô prestando atenção. Falou que ela é famosa, eu quero saber o que é ela hoje. Deixa a gente conversar com ela mais um pouquinho. Eu posso só conversar com ela, um bocadinho só? Quer tirar uma foto? Eu queria tirar uma foto. Pode tirar uma foto. Posso tirar uma foto? Então, posso tirar uma foto com ela? Tira uma foto minha com ela, porque ela deve ser famosa. Então tu vai te passar essa foto. Ah, tu me passa depois, tu manda pra mim. Vai, bota aí. Mora aqui no Pajussara. Conhece o Pajussara aqui pertinho? Mora aqui no Pajussara. Conhece o Pajussara? Deixa eu pegar aqui. Conhece o Pajussara. Ah, tu mora em Pajussara também? Ah, que coincidência. Bota aqui, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela. Bora lá. Ei, ei, vai. Valeu. Posso ficar vendo mais um pouquinho? Se é que conseguir ficar um pouquinho mais afastado pra gente, é ótimo. Tá ótimo então. Vou ficar ali. Mas olha, parabéns de conhecê-la, viu? Muito prazer em conhecê-la, senhora amada. Sério, ó. Parabéns. Obrigada. É faxineira? É faxineira. É, mas ela é estilista também. Ah, é faxineira que desenha aqueles vestidos? Isso. Você desenha vestido? Desenho, desenho. Mas mentira. Por que você tá trabalhando de faxineira? Necessidade. De ter par do emprego. Nem eu sei responder por que que eu não tô nessa área. Eu tô vendo aqui você chorando aqui na frente dos pessoal aqui, que eu não sei de onde é. Mas olha, quero dizer que você é uma tremenda de uma batalhadora. Quero dizer pra você que nunca abandone o seu sonho. Você hoje tá trabalhando aqui no hospital como faxineira, que é uma profissão muito digna. É uma profissão maravilhosa. É. Mas esse não é o teu sonho, né? Não. O teu sonho é ser uma estilista. É isso? Sim. O teu sonho é desenhar vestido? Desenhar, costurar. Ver as modelos usando o teu vestido na passarela? É, esse é o meu sonho. E você acha que você um dia ainda vai realizar esse sonho? Acho, assim, que eu agora tô disposta a realizar esse meu sonho. Tô tentando enfrentar qualquer barreira que possa aparecer na minha frente. Posso lhe contar uma coisa? Pode. Você acha que eu sou aqui de Fortaleza? Não. Não, né? Não parece. Meu sotaque também é esquisito, tá não? É porque, na verdade, esse não é meu sotaque, não. Eu não falo assim, não. Não? Não. Na verdade, eu falo desse jeito. Eu não tenho esse sotaque todo que eu tava falando com você, esse sotaque horroroso que eu me dentei. Na verdade, eu falo assim. E, na verdade, eu gosto muito de ir atrás das pessoas que têm histórias bonitas pra contar. Eu rodo esse Brasil inteiro mostrando gente como você. E olha que coincidência, eu tô aqui bem nesse ponto de ônibus, onde você pega o ônibus todo dia pra voltar pra casa e ouvir a tua história. Como eu te falei, esse não é meu sotaque. E eu também não sou esse careca que você tem. Na verdade, eu sou uma outra pessoa. E eu não tô aqui pegando esse ônibus à toa, Maria. Não? Não. Eu vim pegar esse ônibus exatamente por tua causa. Eu tô hoje aqui por tua causa. Ai, meu Deus. Você ainda não sabe o que que tá acontecendo, né, Maria? Não. Nem por que que esse maluco resolveu entrar aqui e atrapalhar bem a sua entrevista. Nossa, eu não imaginava tudo isso. Você quer saber o que vai acontecer com você agora? Quero. Você quer saber o que vai acontecer com você agora? Quero. Então, olha bem pra mim. Olha bem pra mim. Maria, isso aqui é uma máscara. Maria, eu saí lá de São Paulo hoje pra poder realizar todos os seus sonhos. Hoje eu vim contar a tua história. Meu Deus, que lindo. Eu vim aqui hoje pra fazer um monte de coisas especiais pra você. A gente conheceu a tua história, todo mundo ficou muito emocionado de saber, todo mundo queria saber quem era essa faxineira que trabalha no hospital, mas que tem um sonho de ser estilista, de desenhar vestidos de alta costura, de ter as modelos desfilando os seus vestidos. E eu tô aqui hoje pra dizer que tudo isso que você tá sonhando, tudo que você sempre imaginou, vai começar a acontecer a partir de agora. Mas primeiro eu quero saber o seguinte, como é que surgiu esse talento todo? Veio assim, na infância, eu não me lembro muito a minha idade, eu acho que tava em torno de 10, 11, 12 anos. Foi através de um tio meu, o nome dele é Evaneido, e ele é um artista. Eu idolatrava as coisas que ele fazia. Mas o que que ele fazia? Você aprendeu a desenhar com o seu tio? O que que ele fazia? Na verdade, ele nunca, assim, chegou a me ensinar, assim, eu que roubava alguns desenhos dele, e ficava, e também olhava, via os desenhos dele, botava uma folhinha por cima e copiava. E é verdade que o seu tio tinha umas namoradas? E aí ele desenhava? As namoradas na parede. Ele desenhava, peraí, peraí, olha isso, gente. Sem minuto. O tio da Maria desenhava as namoradas dele, tudo pelada? É, sem minuto, o quarto era proibido a gente entrar. E foi assim que você começou a se apaixonar pela moda? Isso, foi através disso. De pôr a roupa no modelo, né? Você desenhava a mulher sem roupa, e aí você desenhava a roupa pra colocar em cima do corpo dela. Isso. Qual é o teu sonho de verdade? Meu sonho é trabalhar na área da moda. É ser uma estilista? Ser uma estilista, fazer minha faculdade, me formar, fazer cursos e mais cursos, que eu possa me aperfeiçoar na área. Você, então, hoje, você é uma estilista que, por conta da necessidade de pagar suas contas, trabalha como faxineira. Isso. É isso. Sabe por que eu tô aqui, então, hoje? Pra realizar o meu sonho. Não só um sonho. Maria, eu tô aqui hoje pra tentar realizar todos os teus sonhos. Apesar de trabalhar como faxineira, você tem um ateliê na tua casa? Você tem alguma coisa onde você costura, onde você desenha? Tenho no meu cantinho, no meu quarto mesmo. Dentro de casa? Dentro de casa. Pequenininho, tudo improvisado. Tudo improvisado. Você me leva lá? Eu quero mostrar pro pessoal de casa. Você me leva? Levo. Me leva? Levo. Então, gente... Ai, meu Deus. Só que nós não vamos de ônibus agora. É. Não, nós não vamos de ônibus. Agora você vai comigo, porque eu quero mostrar pra você de casa como é a vida dessa brasileira que trabalha como faxineira pra pagar os seus estudos. Ela tem o sonho de viver de moda. Ser uma estilista, desenhar vestidos, ter os modelos desfilando, né? Os seus vestidos numa passarela, né? Isso. Já tem nome artístico? Como é que você vai ser? Como é que vai ser o seu nome de costureira famosa? Me batizaram de Will Vina Rocha. Como? Will Vina Rocha. Will Vina Rocha. Esse nome é bom. Então aguarde, porque hoje você vai conhecer Will Vina Rocha, o seu trabalho. E nem ela, nem você. Ninguém imagina o que a gente vai fazer com essa menina. Só posso falar uma coisa pra você e pra você de casa. Tudo que você sempre sonhou vai acontecer a partir de agora.